E aí, amigos do YouTube, beleza? Aqui quem tá falando é o Andy, e hoje eu vou fazer mais um vídeo de gameplay comentado aqui do Resident Evil 6, continuando aí o detonado, né? Agora é o vídeo número 7, jogando com o Pierce, a campanha do Chris. Então, let's go, galera, vamos que vamos aí continuar a nossa batalha. E agora é o capítulo 4. Vamos colocar aqui, iniciar o jogo, né? E vamos ver a cutscene, e eu volto quando começar a jogabilidade. E aí, vamos ver a cutscene. Vixe, o cara já veio... querendo me matar com a peixeira aqui, velho. Peraí. Sai daí, mano. Tô de boa, capitão. Meu boss. Que porra é essa, mano? Parece o Black Cameride, essa porra aí, mano. Vamos sair daqui. Peraí, 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 peraí. Deixa eu pegar a minha shot, ganhando mal. Vem, vem, vem. Aparece, parece. Peraí, pira da puta. Ai, ai. Vamos ver quais são as novidades aqui, né? Vamos ver quais são as novidades aqui, né? Acabou, acabou. Toma. Eu odeio quando acontece isso, cara Toma aí, ó Muito bom, hein, galera Acho que vai ter uma arma nova aqui Uma outra sniper, né Pra gente pegar Sema automática E aqui tem munição à vontade, velho Tem muita munição E aí, Chris Vamos lá, vamos lá Ah, é Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí Que aqui no comecinho desse capítulo Já tem um emblema pra gente pegar, cara Vamos só dar uma avançada aqui Tossurinha Vou te pegar, velho Ó, já corre aqui pro lado do helicóptero Certo, mano Entra aqui, ó Rapidão Caramba, o Cruz já tá aqui, velho Ah, não Chris tá usando o teletransporte do Goku Não é possível, velho E aqui a gente pega o primeiro Ah, mano, olha que merda E aí, caralho E aqui a gente pegou o primeiro emblema aqui do capítulo 4 Beleza, pessoal Tá, vamos dar uma Uma movimentada, velho Pera aí Pera aí, que eu quero ver o negócio aqui primeiro, porra Vamos subir aqui Pra gente pegar alguns itens E a gente aqui tá Em busca da Ada, né A Ada só que não, cara Vocês vão ver por que só que não Deixa eu ver o que temos aqui no canto Nada Opa, opa Vamos fazer a limpa Vamos fazer a limpa aqui, ó Milha thermal Puta, que pariu, viu, mano Tava jogando o controle do PS3 aqui Agora tô Tomei aqui Toma Vamos ali, ó Olha que linda, cara Show de bola Só no Camperation aqui em cima, hein Não tenho muito tempo pra ficar brincando aqui, não, velho Vamos descer aqui E vamos a todo vapor, né, cara Puta, que pariu Oi Nossa, cara Que isso Que violência, mano Olha só o cara querendo me ferrar mesmo, hein Baixa rapidão O legal dessa sniper, galera É que ela tem uma taxa de tiro maior, entendeu Só que ela é mais Mais fraquinha, né E ela não tem a thermal, né A visão térmica ali Isso aqui tem, ó Pronto Tá indo, morreu, velho Que porra, hein Pronto, mandei pro réu Ah, olha o que que me aparece aqui, velho Puta, que pariu Então, vamos brincar Vamos brincar, então Vamos brincar agora, vai Cara, vamos dar uma acelerada nisso aqui Cara, não era aqui que eu queria vir, mano Peraí, peraí Não era aqui que eu quero Tá, vamos ali naquela porta Pra gente pegar uns negócios Aliás, aqui tem um segundo emblema, hein, galera Eu vou até mostrar pra vocês Pra deixar certinho aquele esquema, né Seleciona aqui a melhor sniper E ali naquele barco ali Na parte de cima Daqui já dá até pra ver, ó Aquele pontinho verde Tem um segundo emblema aqui do capítulo 4 Opa Peraí Pronto Muito bom Segundo emblema, hein Eu acredito que nesse vídeo aqui Vai dar pra gente mostrar Três emblemas, né Por capítulo aí são quatro Quatro emblemas E tem um emblema Especial do Tears nesse capítulo Mas não vai ser nesse vídeo que eu vou mostrar Só no próximo Tentando 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 Deixa eu puxar o turbo aqui, né Vamos lá, Chris Lembrando aí vocês aí Que assim que eu terminar a campanha aqui Jogando com o Pierce Eu vou fazer a campanha Ou da Helena Ou da Da Sherry, né Que é a campanha do Jake Que eu vou ver qual que eu vou fazer primeiro aí pra vocês Assim que eu terminar essa daqui do Pierce Jogando com o Pierce A minha intenção é deixar o Resident Evil 6 Completinho no canal Todas as campanhas Jogando com todos os personagens Des 하는 problemas Al creepyWhy As Qua As Ei, Capitão, eu acho que eu encontrei apenas a coisa para brilhar essa boca a abrir. Puta, de novo aqui, velho. Ah, que saco, velho. Sempre acontece isso. Tá, agora eu vou ter que ser violento, velho. Eu vou ter que ser violento porque eu não quero perder tempo. Puta, que pariu. Quis acertar ele rapidão. Agora vai. Aqui minha shot, velho. Caralho, a gente tá com um monte de granada de luz, velho. Tem um espaço aqui para a gente pegar umas plantas, né? Apesar que a gente tá com 14 comprimidos de cura, então tá suaves. De boa, suaves. Tá, vou chamar aqui para eu dar meu pulo da Diana e dos Santos, né, velho. Olha só, cara, mano. O Pierce é muito ninja, velho. Ele é muito Naruto, velho. Agora vai ver uns inimigos ali. Os caras aparecem do nada, né? Um teletransporte louco. O Goku. Tá, você vai fazer essa pose toda para atirar em mim? Só continue indo. Nós nos encontramos eventualmente. Ah, peraí, meu. Tá calma nessa hora aí que... Eu vou puxar o turbo aqui, mano. O problema nessa parte aqui é que a gente depende do Chris para ele passar aqui e ajudar a gente a programar a bomba aqui, né, meu? Cadê ele? Oi? Nossa, cara, ele vem bem louco, olha. Bem louco. Toma. Vou juntar ali que eu quero mandar todo mundo para o inferno. Ainda veio munição de... Isso aqui já tá de boa, né? Eu vou ter que ajudar daqui, velho. Vem, porra. Ó as costas aí, ó. Seu ponto. Boa. E agora vai ter uns caras ali atirando, mano. Vamos ligar a thermal aqui para fazer a limpa. Seu Camperation. Vem, vem, vem. Eu vou até engatar aqui o bagulho já. Para ele chegar só... Apertar o bagulho. Demora não, filho. Puta, não tem jeito, cara. Se você tá aí, vou... Pera aí que eu vou trollar vocês, velho. É, não tem jeito, cara. A gente tem que eliminar os inimigos aqui mesmo. Vamos lá rodar de novo, né? Apertar o bagulho já está aí. Não tem jeito. Não tem jeito, mano. Capta aí. Vamos lá. Llama em cima agora. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. estou viajando aqui velho sair daqui do meu lado dando a volta pronto agora o top gun aqui né velho os caras colocaram um jato aqui dentro pra ferrar com a gente agora vamos usar o que a gente tem aqui né nossa que bosta ele muda de arma sozinho fui caguei pra vocês é vamos seu puto carado aqui aqui é zica mano aqui tem que meter o chumbo não tem jeito vai nossa o filho da puta Você pode sentir que está se espalhando através do seu corpo? Eu estou apenas dando exatamente o que você me deu. Simmonds. Em primeiro lugar, você vai ter medo. Mas não se preocupe. Você está apenas se tornando o monstro que você sempre era. Você e todo o resto do planeta. Você e sua família podem ter formado o mundo para o que é hoje... Mas começando amanhã... Tudo vai mudar. Ok. Tudo vai mudar. Vamos lá. Vamos lá. Vou mudar tudo. Vamos lá. Deixar pra carregar em cima dos inimigos, hein, galera? Pronto. Caraca, não tem nenhuma plantinha pra gente usar. Tá, aqui a gente vai usar mais a shotgun, né? Opa, que é isso? De novo elevador, hein, mano? Vocês gostam de pegar um elevador, hein, cara? Roger. Hum, doçura. Vem aqui, vem. Não! Caraca! Caraca! Oi! Nossa, cara! Que violência, mano! Nossa, que bosta que eu fiz aqui, mano. E aí, me tranca dele, velho. Que louca! E aí, me tranca dele, velho. Caramba, deu pouco item, né? Vários inimigos e deu só uma granadinha e um... E um negócio de pontos de habilidade aqui, velho. Que miséria, velho. E essa musiquinha do Rambo? Ai, Deus. E tem um cara tomando banho de boas, né? Quebrando uma ali, ó. Deixa eu pegar no frago, hein, mano? Deixa eu pegar no branco, hein, mano? O que é isso, cara? Ei, inteligência, meu. O jeito é... Tipo, a ignorância, né, meu? Esses caras são muito chatos, mano. Ah, tá. Aqui tem munição de shotgun aqui nesse canto, galera. Peraí, peraí. Ah, vamos lá. Tive que dar uma pausa aqui, né? Pronto. Ali tinha munição de shotgun, né? E agora o que a gente vai fazer aqui? Peraí. Tá, peraí, ó. Cheguei nessa porra. Olha a doçura ali, velho. Peraí, move! Peraí, move! Peraí! aqui que é o jeito não O Fraps tá bugando, velho Saco, mano Tive que parar de gravar várias vezes aqui E continuar depois Assim, né? Mas do mesmo lugar, né, galera? Eu não voltei, não Olha a merda, mano Tudo aqui, mano Cara, fodeu, mano Nossa Que bosta, velho Puta, meu Fraps ficou bugando aqui Eu até esqueci de budir Ai, que merda, viu, cara Vou sair daqui Vou botar pra fuder aí Vai morrer todo mundo nessa porra, hein Até você, Chris Vai pro inferno, porra Ai, caramba Ué Cê manja, hein Cê manja legal, cara Toma aí o golpe de judô Cê manja legal, né? Caralho, não tem como Cara, a gente tá cheio aqui, mano De item Não era nem pra ter morrido aqui, velho O que tem aqui no canto? Ai, daí Aê, seu porra Roger Deixa eu juntar Deixa eu juntar Deixa eu juntar Maravilha Ah, não sai disso Caralho, velho Cadê a Ah, tá Peraí Ah, tá Ah, tá Ah, tá Ah O que é isso? Que saco, mano Nossa Ah, mano, olha o que acontece, velho Puta, como eu odeio esses inimigos, velho Ajuda aqui, porra Sai da frente, caralho Que saco, mano Pronto Roger Caralho Caralho, nem entrei no bagulho, já tá atirando já, velho Vou botar pra foder agora, mano Se foder, caralho Deixa eu carregar aqui minha arma Lança granadas, né Pronto E agora a gente vai ficar aqui no fundo só camperando, velho Ah, não é isso, moleque Mano Cara, só vem essas granadas de luz, velho Que zoado, mano Falou aí, ô missão impossível Falou aí, ô missão impossível Falou aí, ô missão impossível Não se preocupe, eu te abrigo! Ah, mano, como eu odeio quando acontece isso, cara? Bom, aqui tem mais um emblema, pessoal. O terceiro emblema aí do quarto capítulo, hein? Fica aqui embaixo da escada. Ó. Nossa, que estranho? Caraca, tive até que desligar o microfone aqui, deu mó espirrão, velho. Tô ficando gripado, tá foda. Eda! Ainda não teve o suficiente, hein? Mesmo depois de perder todos os seus homens, novamente. Com seu registro, eu tenho que dizer, eu gostaria de ser um membro da sua equipe, Chris. Não se escuta, capítulo. Mas onde são meus maneiros? Eu quero dizer, realmente, eu deveria estar agradecendo os homens, por ser tão bons profissionais de testes. Ever desde Adonia, tudo que eu quero é ver você morta. Isso não é sobre a vencedência, é sobre a justiça. É o final, Eda. Você está certo, isso é. O avião está preparando para o lançamento. Lançamento? E os mortos vão se arreglar as ruas. Deja vu, garotos. Raccoon revisou. Mas essa vez, não é só uma cidade. É o mundo todo. Você conseguiu me. Você conseguiu. Played, mas ninguém pode parar, agora. Caramba! O que aconteceu agora? Parece que é diferente. Há dois que faltam. Temos o que faltam. Teremos que voltar ao HQ para análise. É o Alphaleter. Preciso de reportar os equipos perdidos. A cidade foi comprometida, e perdemos contato com todos os agentes locais. Precisamos mais tempo. Não temos isso. O ataque de terrorismo foi apenas uma avaliação. O real ataque vai expulsar o vírus globalmente. Agora o que? Vamos ver a camada atrás. Tem alguns avanços lá embaixo. Sim, senhor. Vamos lá. Alphaleteam, esse é o HQ. Nós confirmamos que o Wong estava dizendo a verdade. Tem um caráter de armado completamente livre em abertura, não tão longe do seu lugar. Satellite imaginais indicando que eles estão prontos para a missão do mundo. Inglaterra, é o imperativo que eles deixem de assistir até mesmo um único. Copie isso, HQ. A Kay está na frente estava. Corpo. Quemento! Sim, senhor! Bom galera, vou encerrar esse vídeo por aqui O sétimo vídeo do Detonado Resident Evil 6 A campanha do Chris Só que agora a gente está jogando com o Pierce Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Vou pedir para vocês que avaliem o vídeo Com um like, um gostei e um favorito Pois ajuda bastante na divulgação E quem está chegando no canal, por favor Inscreva-se aí para poder continuar Assistindo os próximos vídeos Beleza pessoal? Um grande abraço E a gente se vê no próximo vídeo Falou! E aí 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 E aí